Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o Hello Charlotte, e vocês viram a cena é trágica, mas consegui retornar um mudão de canal, para quem não sabe o que estou falando, vejam a gente ver esse vídeo aqui, então vamos começar aqui, aqui no set, deixa eu voltar aqui, Ah, é a primeira vez que eu preciso resolver algo para abrir uma porta ridícula, não explico, eu acho que eu sei a resposta, mesma coisa, no vídeo passado eu tinha olhado isso aqui, está cheio de lixo, mas quando eu vou olhar de novo, não, peraí, é levantar, tinha me esquecido, vamos levantar, encontrou uma maçaneta, ótimo, tinha me esquecido aqui para levantar a caixa, então vamos, é lá embaixo, encaixa, abre a porta, claro, peraí, vamos salvar aqui primeiro, separado, já inverteu aqui, Tá, vamos lá, É, sequência dos olhos é a mesma, 1, 1, 1, 3, isso mesmo, Eu dou ponto, sem exigir para abrir, eu digito, não, não estou aqui, por que você está agindo assim do nada? Nós já estivemos aqui antes, eu troquei de canal e, trocou de canal? O que isso significa? Não sei, nem se eu entendo, depois de fazer isso eu voltei para o mesmo lugar, mas alguma coisa havia mudado, tipo o quê? Tipo, você está vivo, eu morri aqui? Sua cabeça foi cortada, oh, então o que devemos fazer? Eu vou primeiro, 7 pode retornar se eu morrer antes da minha data de validade, além disso eu não posso perder você de novo, isso é idiotice, é o único jeito, tá, vamos ver a sequência aqui, né, o que deve ficar, Um, três, dois, dois, três, um, dois, um, dois, um, 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 um Tem que ter várias portas aqui. Espaço da felicidade. Entrar. Pera, cadê eu? Ah, tá aqui. Quer dizer o Charlotte, não? Eu não sei, não. Esses bichos, não. Ah, tá aqui. Ah, deixa eu salvar aqui primeiro. Flores que mente tem uma memória ruim. Carne é vermelha e violeta são azuis. Tá? Meus maiores medos são carnes e romance. Você poderia me trazer o que está na caixa azul? Você poderia me trazer se está na caixa preta? Você poderia me trazer o que está na caixa amarela? Você poderia me trazer o que está na caixa vermelha? É verde. É preta. É verde. É preta. Azul. Ia ser. Azul. Flores que mente tem memória ruim. Tá. Onde que eu vou arrumar? Tá. Aqui caixa preta. Não. Tô começando em sei. Ah, velho. Não acredito. Carrei aqui. Ah, eu tô mudando de fala, velho. Como assim? Caixa preta. Caixa azul. Caixa preta. Caixa preta. Caixa preta. Isso é amarela. Preta. Amarela. Preta. Caixa verde. Amarela. Verde. Amarela. Verde. Vermelha. 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 Preta. Verde. Preta. Verde. Preta. Azul. Preta. Azul. Preta. Amarela. Azul. Amarela Azul Preta Verde Preta Verde Amarela Azul Amarela Azul Tá, onde foi a chazes? A caixa é amarela Mas mudou Vermelha sumiu Olha o miolo dela preto Hum Onde que eu vou achar essas caixas? Ah, eu precisava sair Não, eu acho melhor não salvar aqui Esse bicho meia confiável Ah, a portinha aqui Tá Então vem com isso aqui Essa plaquinha Sem saída Ah, muito obrigado Deixa eu salvar aqui Agora que é seguro salvar As bintinhas da caixa Não Esse canal tá muito Sem peça e cabeça Deixa eu ver Deixa eu abrir Deixa eu abrir Dá isso Ai ai Eu acho adornado Ai caramba Eu acho adornado Caramba Tá Parece que aqui tá no conjunto Deixa eu voltar lá Proxa Dornado Caixa Amarela Que está na Caixa Verde Caixa Azul Eu entrego o Inter para a Senhora Flor Ah, obrigado, aqui está Pode ficar com o meu broncho antigo Não preciso mais dele Eu coloco o broncho no meu laço E limite uma luz fraca Podemos usar uma agulha da parte de trás Ok Hum Não sei se estou fazendo certo Será que eu volto aqui? Vai, peraí, peraí Salvar aqui Esse jogo está muito estranho, velho Você pegou o azul Ah, eu acho que ele só pega só Numa cor mesmo Espeta uma agulha no olho Então, agora temos um... Ah tá, era aqui mesmo Era só uma caixa mesmo Que vem o sangue... Que vem o sangue com o olho Espeta uma agulha nesse olho Atenção Cuidado com os três olhos Só uma coisa Posso estar fechado Instruções Coloca uma unidade de amigo Uma peça No encinerador E aperta o botão ligar Se colocar Brincadeira Outro clichê Duvida que haveria voluntários Para prosseguir esse livro Da sua unidade de amigo Uma peça Ha 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 Vazei isso Os alfinetes? Sim Ah, a porta abre Esse barulho Esse barulho aí me doem Ah Esse bicho Ele se empurra? Não Abre o caminho ali Parece que a passagem abre Quando algo tem Pesado em cima do bloco Então você está dizendo Que um de nós Precisa ficar aqui E o outro vai procurar Uma saída? Isso mesmo Hum, escolher quem fica? Hum Félix fica Você fica aqui Espera e vou procurar a saída Tenho certeza que você não vai ficar Bem sozinho? Bem, eu nunca estou sozinho Nunca o pleno Mas tem que cuidar Pegue isso Só para garantir Pode deixar Recebeu Desouras Médicas do Félix Tá Hum X saída É um jogo da velha É Ah, eu não salvei, droga Hum Eu venho aqui Hum, é que é de alho de novo Tá, vem em tapa, beleza Tento mais cuidar aqui do jogo da velha Deve ter salvado aqui, né Muito tapado, velho Tá Saída Peraí Tá de cabeça pra baixo Será que eu tenho que... Não Peraí Ah, eu acho que eu já saquei Vem aqui Aqui, aqui Tcharam Tá, beleza É a branca, né Beleza, eu gosto de qualquer porta Hum Ih Será que todas elas passam assim? É Ah, velho Aí eu vou demorar pra nós Parece que eu estou perdendo tempo aqui Será que o Fez está bem? Nós deixamos ele sozinho Talvez eu estou preocupado Como esperar do set o preocupado Vamos voltar logo para ele Vamos A porta branca Peraí Peraí Deixa eu salvar aqui primeiro Esse barulho Ele me dói, velho Acho que eu estou passando por um caminho diferente, velho Não é aqui, não Ixi Será que o Sinos está aqui? Ah, que beleza E agora, caramba Não é para dar os vítimas Ai Não gostei desse olho Posso estar entre aberta Sim Peito pequeno coelho tinha uma mosquinha e seu nariz Peito pequeno coelho tinha uma mosquinha e seu nariz Sempre que saber o que o coelho tinha dentro de suas barriguinhas Eu estou surpresa Surpresa Super surpresa Não era gudão Ah, matou o Félix de novo É tarde demais A garota se aproxima de mim Deixando o garoto como um brinquedo No qual ela perdeu o interesse Ah, olá, carona convidada A garota toca a minha face com as suas mãos embebidas em sangue Por que você está tão triste? Está sentindo dor? Vem cá, vou te cantar uma música que vai melhorar Odô, 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 vai embora agora Nem pense em voltar outra hora Mas o Félix Por cima da cabeça Com isso ali, ele nem é uma pessoa Do que você está falando? Ah, entendi Só precisamos mudar o canal para consertar tudo Ei Com quem você está falando? Não há ninguém aqui além de mim No momento seguinte a garota me olha Como se fosse a primeira vez que ela me visse Vamos explicar de esconde-esconde Você fecha meus olhos e conto até 60 Acho é bom Um bom lugar para se esconder Senão Você será aquilo Um, dois Ah, droga Ai Não é um lugar para se esconder Onde você está? Não quero ser cortado a vida Por favor, vamos Por favor, me mate Antes que ela Dela 7 Eu e o Tiploro Sem chance Então, o que eu mesmo faço? Não Sai do chá Chá da tarde do homem Igual da chuva Hã? A carne ainda está tão podre Mas o corpo está vazio Mas há uma morte desagradável Isso não é bom Bom, você não só levou a garota Para um caminho errado Como também perdeu o controle De suas ações E foi manipulado por ela Não posso te parapisar Com um final tão vergonhoso Peço perdão pelo meu comportamento Inapogliado como Como marionete Marionetista Eu peço que conceda mais uma chance Esse é um pedido Evelas e gorajoso Meu caro garoto Trinta anos Vou te conhecer essa chance A morte pode ser bem interessante Tende quantas vezes quiser Ah, como assim? Ah, deixa eu voltar aqui Ah, velho Eu não sei o que aconteceu Parece que eu fiz um final Mas voltou Mas enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa parte Se é que deu para entender alguma coisa Bom, pessoal Se vocês gostaram Clique em gostei Se gostaram pra caramba Favorite E compartilhe nas redes sociais Para quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para ver a continuação Do Relojalote E de outros jogos Deixe seus comentários O que vocês acharam E me segue em Twitter E no Facebook Tá certo? Então, pessoal Fica com Deus E abração Fui Fui E aí